Dois auxiliares administrativos realizam um serviço de digitação. O mais habilidoso realiza sozinho todo o serviço em quatro horas. O outro realiza sozinho em seis horas. Se os dois trabalhassem juntos, esse serviço seria realizado em quanto tempo? Alternativas aqui, deleta, tá? Deleta que isso aqui não era nem para estar aqui. Essa questão, quem pediu foi a Gabriela, que é aluna do curso. Eu falei para ela, vou até mandar aqui a aula para ela, porque eu estou falando para ela agora, né? Falei com ela que ia ter essa aula e eu ia fazer no simulado. Espero que a Gabriela estiver aí e dá um alô, tá? Ela pediu, eu tirei a dúvida dela lá, falei que ela pode mandar também. Falei para a Gabriela, tá? Gabriela, se estiver aí, dá um alô, beleza? Se não, vê depois. Mandei aqui. Show. Então, vamos lá. Ela mandou lá e tal. Esse problema, preste atenção. Todo problema que fala, ó. A um faz em tantas horas, outro em tantas horas, é o famoso problema das torneiras. A ideia do problema das torneiras, tá? Das torneiras. Show de bola? Show de bola? O problema das torneiras, galera, ele diz o que para a gente? Técnica R, como é que resolve? Técnica R fala para a gente que o problema das torneiras, você resolve usando o que? Produto, né? O tempo dos dois. Dos dois. É igual ao produto dos tempos sobre a soma dos tempos, beleza? Como é que eu sei que é isso? Olha para cá. É toda a questão que fala, ó. Um faz um serviço em tantas horas, ou enche um tanque. Outro sozinho faz em tantas horas. Se os dois trabalhassem juntos, em quanto tempo, né? Pedir o tempo dos dois, você vai fazer produto sobre a soma. Como assim? Então, olha para cá. Essa questão pediu o tempo dos dois. Então, você joga esse macete aí. Tempo dos dois. Produto sobre soma. Você vai multiplicar os tempos e vai dividir pela soma. Então, vai ficar produto dos tempos. 4 vezes 6, que o primeiro é 4, o segundo é 6. Soma dos tempos. 4 mais 6, beleza? 4 vezes 6 é 24. 4 mais 6 é 10. 24 dividido por 10 é 2,4 da hora. Tá bom? 2,4 horas. Aí é que mora o perigo, tá? Aqui que você tem que tomar cuidado. 2,4 horas. É aqui que você tem que tomar cuidado. Por que aqui que você tem que tomar cuidado? Muita gente vai marcar a letra D. Mas você que está aqui na família MPP, não. Por quê? 2,4 horas, tá? Como é que eu sei quantos minutos eu tenho? Isso serve para qualquer decimal. Você vai separar a hora. 2 horas, tá? E vai ficar o decimal. Qual é o decimal? 0,4. Beleza? Quem sobra aqui, a parte inteira, 2 horas. 0,4 é 0,4. Beleza? E aí, para saber quanto isso é em minutos, você vai pegar esse 0,4 e vai multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. 0,4 vezes 60 dá 24, dá 24 minutos. Então, isso são 2 horas e 24 minutos. Beleza? 2 horas e 24 minutos. Show de bola? Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. 2 horas e 24 minutos. Essa é a minha resposta. Maravilha? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais 4 bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso, ilimitado, e esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família, se somarmos, né, tudo que nós oferecemos, olha aqui, ó, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112, você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista, é isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo, clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!